Os partidos de oposição criticam a carta e o conteúdo da mesma. O governo de uma forma vingativa e até birrenta insiste nas mesmas medidas, nas mesmas soluções, em penalizar os mesmos. Em penalizar a saúde, em penalizar a educação, em penalizar os desempregados e aqueles que estão em situação de doença, os mais fragilizados. Não é por aí que vamos resolver o problema da nossa dívida, o problema do nosso crescimento económico, essa dívida mudando política e mudando governo.